Alô, alô galera bonita da internet, aqui é Ivan Firmino falando da Rua Augusta, em São Paulo não, Rua Augusta em Lisboa, depois você volta para assistir e acompanhar todos os detalhes aqui de Portugal, esta é a famosa Rua Augusta de Lisboa e nós vamos explorar cada cantinho dessa cidade portuguesa, a capital de Portugal, você volta depois no canal do Ivan Firmino para confirmar e conferir os principais pontos de Portugal, Lisboa, fui galera bonita da internet.